Foi decretada nesta segunda-feira, dia 22, a prisão do ator André Gonçalves. Ele terá que se apresentar à polícia e o motivo é uma dívida de 350 mil reais de pensão alimentícia para sua filha, a Valentina Benini, que tem hoje 18 anos. Segundo o colunista Léo Dias, o ator deverá usar tornozeleira eletrônica. O André Gonçalves tem 60 dias para se apresentar até a justiça. A Valentina é fruto do seu casamento com a jornalista e atriz Cíntia Benini. O valor dessa pensão é de 4.500 reais por mês. Era pago regularmente enquanto o André era contratado da Rede Globo. Em 2007, ele deixou de arcar com esse compromisso, o que gerou uma dívida de mais de 112 mil reais e com juros de correção, hoje totaliza mais de 352 mil reais.